Olá, Legião do Medo! Eu estive ausente essa semana por motivos pessoais e também porque eu estou reconstruindo o canal. Quinta-feira começa a sexta temporada do canal AmoPlay. Novas séries, novo formato, novos estilos de live. Tudo pra tentar trazer o melhor conteúdo pra toda essa Legião do Medo incrível que me acompanha todos esses anos. E olá, David Eric! Seja bem-vindo, entre e me diga o que de bizarro, macabro ou sobrenatural ocorreu com você e Legião do Medo. Não se esqueça de se inscrever no canal do David Eric que está na descrição e também de já deixar o seu like. Relatos Sobrenaturais de Youtubers é uma série bem complicada de se fazer, então apoie! E pra você que está curioso sobre aquele projeto secreto, o link está na descrição. E domingo, coisas vão acontecer lá. Você vai se surpreender. Bom, primeiro, muito obrigado, Ambu, por ter feito esse convite a nós youtubers pra podermos falar sobre as nossas experiências paranormais. E é bastante interessante o que eu vou falar hoje, porque isso eu nunca falei nem mesmo no meu canal. Tipo, eu já falei em lives, só que nunca teve um vídeo próprio do meu relato sobrenatural, o que aconteceu comigo. Bom, isso aconteceu em meados de 2012, tá? 2012 foi uma época bastante de mudanças pra mim, tanto na minha vida familiar quanto na minha vida amorosa. E nessa época, eu comecei a namorar com uma menina chamada Najla, e eu sempre ia na casa dela de noite. Eu não tinha tempo, porque de manhã eu ia pra escola, ensino médio, ensino fundamental médio. À tarde eu fazia um curso técnico e eu só tinha o tempo à noite pra ir ver ela. Então, o que eu fiz foi, durante vários meses até que eu acabasse esse curso que eu ocupava toda a minha tarde, eu ia pra casa dela. E ela mora a uns 5, 6 quarteirões daqui da minha casa, no interior de São Paulo. E eu ia de bicicleta. Eu sempre ia, mais ou menos cedo, não era muito tarde, mais ou menos umas 8 horas, porque eu chegava 6 horas cansado, tomava um banho, e ia pra lá mais ou menos umas 8 horas. E até aí tudo bem. Ainda, dependendo do horário, ainda era muito claro, né? Não era escuro. E tinha vezes que eu descia e o ônibus parava em frente à casa dela, eu já saía e ia direto pra casa dela sem bicicleta. Porque quando eu vinha aqui em casa, eu pegava a minha bike, ia até a casa dela e voltava de bike. O problema era voltar. Porque eu voltava e de vez em quando era muito tarde, tipo 1 hora da manhã, 1 hora e meia, 2 horas da manhã. E eu sempre senti desconfortável, porque você andar de madrugada, principalmente numa cidade do interior aqui, onde tudo é vazio já de dia, imagina de noite. Então, o clima é bem pesado, sabe? Hoje, a minha rua tem asfalto aqui e as ruas da frente também tem asfalto. Na época, não tinha. As ruas não eram nenhuma asfaltada. Isso foi em 2012, não faz tanto tempo, mas... É, só foi ano passado que eles foram fazer esse asfalto. E, enfim... Eu voltava de madrugada da casa dela. E até então tudo normal. Eu sentia uns calafrios, mas era coisa normal, sabe? Quando você anda de madrugada numa cidade vazia, você vai sentir um medinho, né? E, nessa época, o meu canal não era tão voltado ao terror como ele é hoje. E foi a partir dessa experiência que eu comecei a pensar, pô, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso contar, de alguma forma, as histórias. Porque não deve ser só eu que tenho essas histórias, o pessoal também tem. Então, eu voltando pra minha casa, numa noite, eu não me lembro o dia. Eu não me lembro quando foi. Mas, voltando numa dessas madrugadas da casa da minha namorada, Eu passei pela rua ali do lado. Eu vinha da casa dela, que é lá perto da linha do trem. Pegava uma rua que é mais pra cá. Aí tinha uma ruazinha, que virando aqui dá acesso à minha casa. Tem um terreno vazio aqui na frente. E lá, naquela outra rua, tem uma casa. Tem uma casa de esquina. Que é abandonada. Faz tempo que ela é abandonada, aquela casa. E eu voltando, eu comecei a descer essa rua. E lá de longe, chegando pra perto, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de pé. Próximo àquela casa de esquina que eu citei agora há pouco. Claro que podia ser só uma pareidolia, né? Tanto é que, no momento, eu pensei que fosse nada. Eu pensei que fosse um saco de lixo, sabe? Alguma coisa. Porque eu tava meio que balançando, sabe? Tava balançando. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Bem devagar. Aí, eu fui me aproximando. Só com aquele leve receio. E eu fui me aproximando. Fui me aproximando. E ao chegar um pouco mais próximo, eu notei que aquilo ali não era um saco de lixo. Ou uma lixeira. Ou sei lá o que podia ser. Aquilo tinha rosto. Chegando mais perto ainda, eu percebi que era um senhor idoso. Um senhor de idade. Muito, 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 muito velho mesmo. De pé. Com a boca aberta. E se balançando. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. O que podia ser, além de um senhor de idade, na frente da casa, às 12 da manhã, né? Eu fiquei com medo, mas continuei e peguei o lado estreitinho ali, longe daquela casa. E fui indo. Eu juro pra vocês, cara. Quando eu passei próximo a ele, eu ouvi ele fazendo tipo uns grunidos, sabe? Tipo... Eu pensei, cara... O que que tá acontecendo com esse cara? Mas ok. Comecei a apertar mais o passo, a me apressar um pouco mais pra chegar em casa, que eu tava ficando com medo. E aí eu... E eu andei mais um pouquinho pra frente, sem olhar pra trás. No momento em que eu olhei de volta, ele não tava mais ali. A casa, que eu falei pra vocês, que ele tava na frente, é uma casa abandonada. Faz tempo que ninguém mora ali. Não tinha o porquê aquele senhor de idade tá ali, onde tinha uma casa, abandonada, e uma esquina, um... um quarteirão praticamente sem casa nenhuma. Inclusive, uma amiga minha mora ali próxima, e ela sempre vê coisas estranhas ali. Mas ela nunca tinha me citado sobre um senhor de idade. Depois disso, ele desapareceu, eu... Eu corri pra dentro de casa, fechei o portão, entrei logo... E fiquei deitado aqui na minha cama, pensando, né, pô... O que podia ser aquilo? Sabe, as peças não se encaixavam. Por mais que aquilo pudesse ser uma situação totalmente provável de se acontecer, ao mesmo tempo era improvável, porque... Ele não ia sair dali tão rápido, sabe? Foi muito estranho. A sensação que eu tive no momento foi muito estranha. O gemido dele, eu consigo ouvir até hoje, cara. Eu consigo me lembrar certinho do gemido. Dias depois, eu não lembro se foi uma colega da minha mãe falando aqui, uma colega da minha avó. Não lembro de quem era a colega, se era da minha mãe ou da minha avó. Comentou sobre uma casa na esquina, que tinha ali em cima, que ninguém mais comprava aquela casa. Porque um senhor tinha cometido suicídio nela. Ele tinha se enforcado. E depois de saber disso, eu me pergunto. Será que aquele senhor era realmente um senhor, um ser vivo? Ou era o fantasma, o espírito desse senhor que se suicidou? Bom, até hoje eu não tenho resposta pra isso. E esse é o único relato sobrenatural que eu tenho. Que eu tenho certeza que os fatos ocorreram dessa forma que eu contei. Então, é isso aí. Muito obrigado, Ambu, pelo convite. E até a próxima. Obrigado.